Música nova de Gustavo Lima, rapaz! Será mais um sucesso? Gira a vinheta! E não é bachata, ué? Agora que esqueci você Se teve esse papo de saudades A outra moneta, bom, eu sou o Miller Bento Eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like pro Gustavão Esse vídeo aqui merece 10 mil likes, né, véi? Tamo antecipando aí o lançamento do Gustavo Falando sobre esta música, porque a gente já recebeu essa música Então vamos fazer meio que um resenhando e explicando um pouquinho desta canção Exatamente, gente Não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever Que a gente quer bater 600 mil inscritos E seguir a gente no Instagram, que vai passar aqui embaixo Isso ajuda muito você a se inscrever no canal Ajuda a gente aí, que a gente está... Ativa o sininho A gente está se esforçando aqui, trazendo vídeo diário Só conteúdo de qualidade, vocês sabem disso, né? Pois é, gente O Gustavo Lima, aí o rei das lives, né Fez ali um burburinho, já... Ele tentou não gravar mais live, mas vai fazer mais uma live E já marcou a live Graças a Deus, né? Todo mundo estava pedindo, ele aceitou, tudo bem, vai continuar Tomara que bate no pente e beba mesmo pra bater de frente Tipo, é conar aqui não, rapaz Deixa de ser barraqueiro, menino Também agraciou os seus fãs com o Mimo Ele fez um lançamento... Vai fazer ainda o lançamento de um single Que é um single muito diferente do que os fãs estavam esperando do Gustavo Lima E a gente vai falar exatamente sobre isso Se a música é legal, se não é Por que o Gustavo Lima lançou esse tipo de música nesse momento Esse vídeo promete Então, turma, o Gustavo Lima que vem com dois trabalhos, né? O primeiro DVD, o embaixador, que foi em Barretos E o segundo, o embaixador em Cariri Os dois foi repleto de bachata, né? E a gente viu muitos comentários Dos resenhandos que a gente fez, né? Porque ele poderia sair um pouquinho da bachata Muita gente falando sobre isso E o Gustavo Lima está lançando um single E todo mundo pensou que ia ser uma bachata É, a bachata, ela sempre dividiu muitas opiniões A gente pensa que é um pouquinho demais Outras pessoas pensam que no time que está ganhando não se mexe Mas o Gustavo Lima decidiu inovar Antes de falar qualquer coisa da música É importante você entender o que o artista quer passar com ela Entender aonde ele quer chegar com aquele lançamento O Gustavo Lima apostou em uma música muito melódica A música Saudade Sua Que ela é toda trabalhada ali no piano O clipe dela é mais romântico Mais mel... Traz até uma certa melancolia, né? Uma coisa assim, uma sofrência mais... Romântica A música nem é muito sofrência É mais pro caminho do romântico Que é um forte do Gustavo Lima E essa letra é a composição de Tamara Castro Edson Garcia Felipe Marins Paulinha Copete E Luciano Lima Inclusive o Luciano Lima é irmão do Gustavo Lima E o clipe que foi produzido Inclusive a gente vai colocar algumas imagens aqui Que ele já lançou lá no Instagram dele Também alguns trechinhos da música produzida Já porque senão a Sony pode bloquear E o clipe foi gravado nas ruínas, né? De uma igreja em Cristianópolis Que é interior de Goiás E a direção foi do Itabaji Dibiazi Na empresa Like Filmes Esse nome é novo pra mim Eu nunca tinha ouvido falar, né? Inclusive pelo que eu vi as imagens ficou perfeito E é legal que o Gustavo Lima sempre aposta Em pessoas que não é que todo mundo tá fazendo Então ele tem o próprio estúdio Ele tem o próprio produtor musical Ele tem agora, né? Vamos dizer O próprio produtor de vídeo Então isso é muito interessante Isso é legal porque vai mudando as propostas dele, né? Geralmente as pessoas que já estão aí no mercado Têm sua própria identidade Faz sempre as coisas do mesmo jeito Então é legal às vezes mudar Pegar uma galera que tá começando pelo menos no mercado A gente tá vendo o nome assim agora É Pode ser que ele já tenha uma carreira aí, né? Mas a gente nunca ouviu o nome dele em nenhum DVD Em nenhum clipe Então E o Gustavo Lima já se antecipou Porque ele sabe que muitos de nós estávamos esperando Um hit, um chiclete Uma milu, ué Uma milu Uma bachata dançante Um hit, aquele chicletão Então E ele como é bem esperto Se antecipou Já foi explicar essa proposta dele Lá no Instagram Então segue aí a explicação do Gustavo Lima É, tem lançamento de música nova É, se chama Saudade Sua Tá bom? Em todas as plataformas digitais Sexta-feira Agora Lançamento da Saudade Sua Nova música Espero que vocês curtem, tá? Foi uma música preparada com muito carinho Uma música romântica Pra esse momento de quarentena Espero que Dê pra matar a saudade do Gustavo Lima Lá de 2010, 2009, ok? E lembrando bem que eu lancei essa música Pra relembrar aqueles velhos tempos lá Das músicas românticas, né? E na UTC também As músicas românticas que eu já gravei Não foi com a intenção de Ah, vou gravar mais um hit Mais uma música aqui É... Pra virar sucesso E ser, né? Aquele grude É pelo contrário É uma música muito romântica Com a letra maravilhosa Na hora que o mercado Voltar Os shows Voltar Aí a gente volta Com as cacetadas de sempre E a gente volta Com os hits De sempre Tá bom? Essa aqui é só pra dar uma acalmada É... Curtir esse momento É uma música romântica pra vocês Mudando de... Ele diz, né? Que quis voltar um pouco Pro começo ali da carreira dele Que seguia muito pro romântico Que... É... Inclusive essa música Que lembra muito 10 anos Que é uma música muito romântica Que é... É... Exige muita interpretação do artista É... Tem uma levada de piano muito gostosa Inclusive A parte do clipe que a gente já viu É... É ele no clipe Com um cenário fantástico Assim... Na minha visão Eu já escutei a música E gostei demais Pela proposta da canção, né? É... Talvez não seja a música mais famosa Talvez ela não seja a música mais famosa Do Gustavo Lima O Gustavo Lima vinha numa sequência Totalmente diferente Ele mudou a rota da música Com esse lançamento Então eu tenho certeza que Pode ser que o público estranhe um pouco Ainda mais... Ainda bem que ele já explicou A proposta dele Porque senão vamos já Vamos encher o saco Exatamente E ele quis relembrar aí Como ele falou Os tempos antigos Que ele tinha a parte ali Mais... É... Melódica Mais romântica Mais do piano Uma coisa mais... Diferente Eu gostei dessa iniciativa do Gustavo Lima Eu acho que sair da bachata É uma coisa legal Mostrar também um outro lado dele Um lado B Porém Ele já avisou aí, rapaz Que quando tudo voltar Os shows e tudo mais Acabar a quarentena Ele já vai vir com as pancadas Com o chicletão na cabeça Com as milôs na cabeça do povo E ele tá certo E quem pensa Que ele já abandonou a bachata Não abandonou Se você segue O Instagram do Gustavo Ele tá mostrando Muita coisa Em relação à produção musical Com bachatas Inclusive vazou Um áudio Um vi Um trecho De uma música Que a gente vai colocar aqui Pra vocês Que é uma música nova E é uma bachata Então vamos colocar Um trechinho aqui pra vocês Espera Vai se sentir sozinha Revirando nossas fotos Se lamentando Vai sofrer É rapaz Então você que não gosta de bachata Já vai se acostumando aí Porque ele Pelo jeito ele não vai desistir Tão cedo Eu particularmente Não gosto muito de bachata Mas a gente tem que respeitar E entender Que o time que tá dando certo Não se mexe O Gustavo Lima faz muito bem Ele sabe Exatamente E também turma É legal dizer aqui Que o Gustavo Lima Ele está começando A compor Inclusive essa semana Ele já falou Que ele tá compondo Tá pegando esse tempo Em casa Pra compor Ele tem muitas músicas boas Na carreira dele mesmo E é legal Se desmontar E entrar em outra vibe Isso é bem legal Na nossa opinião Pode ser sim um sucesso Porque a fase que a gente tá passando Abraça esse tipo de música Talvez fosse na época do show Estudão Normal Talvez não seria uma boa aposta Mas eu gostei Eu acho que vale a pena escutar E acompanhar E vai entrar na minha playlist Do Spotify Rapaz Já segue nossa playlist Que ela vai estar lá Na primeira posição A gente tá com mais de 13 mil seguidores Agradeço a todo mundo Se você tem aí O Spotify Segue lá Que a playlist É os maiores lançamentos Que tem no momento Tá bom rapaz Beijo gente Então é isso turma Espero que vocês tenham gostado Rapaz Gustavão tá vindo Com um lançamento Pesado pra vocês Deixa a opinião de vocês Inscreve no canal Deixa o dedo no like Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Tem gente que tem dúvida O que que é botãozinho vermelho O que que é Juliana É no botão de se inscrever Menino Exatamente Se você não for inscrito Se inscreve aí Fum Tchau 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 Tchau